Boa noite a todos. Obrigado. Marcos, tudo bem? Tudo bom, Edinho? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Temos aqui, estou muito feliz hoje aqui, agradecer a todos. Foi realmente uma aula, tudo que a gente teve ao longo dessa tarde e temos que manter esse nível. Acho que a parceria entre a Genial e a Nelogica tem sido com muito sucesso pelo entendimento do mercado, o entendimento dos papéis. E acho que nada melhor do que você para apresentar, para falar um pouco dessa evolução dos mercados, como que a Nelogica chegou a esse sucesso todo do Profit, que eu acho que, além do engajamento, tem todo um encantamento que eu acho que todos os clientes têm pelo Profit, para operar pelaquela ferramenta, uma ferramenta que traz muito gain para o mercado, a pessoa física é praticamente unânime quando vai operar mini-contrato, usar o Profit Chart. E aí eu queria um pouco você contar um pouco da história e a gente falar aí do momento atual, o que tem de surpresas, de novidades e o que a Nelogica está preparando aí para a gente ter essa continuidade toda do sucesso no mercado. Perfeito, Edinho. Primeiro, agradecer aí o convite e parabenizar aí pelo evento. Sensacional mesmo o conteúdo de primeira para todo mundo. Então, que bom que a tecnologia pode nos possibilitar momentos como esse, mesmo remotos, mesmo não estando no mesmo lugar. Sensacional mesmo, tá? Eu vou começar então, estava ouvindo antes o Lombardi falando ali, contar um pouquinho do início, né? Porque tem um paralelo muito grande de como esse mercado vem evoluindo, né? Como chegou ao ponto também de a gente conseguir construir essas parcerias tão bacanas como a gente tem aqui. Então, eu comecei operando lá atrás. Os papéis que o pessoal gostava eram a Plin 4 da Globo e a NLP 4, que é a Telemar. Então, tem um tempinho já. E era um momento, era um universo ainda antes dos mini-contratos, era um universo ainda no qual o volume da Bolsa brasileira era um nada comparado com o que a gente tem hoje. Hoje, muito provavelmente, o que a gente tinha em fluxo de mensagens, o que a gente tem hoje em dois minutos, provavelmente, era o que a gente tinha mais ou menos naquela época, no dia inteiro. Então, o tamanho e a dimensão de como a coisa evoluiu. E vou dizer para vocês, a gente está ainda no início dessa escalada do mercado brasileiro. É uma população de duzentas e poucas milhões de pessoas, agora chegamos a quatro milhões utilizando a Bolsa, utilizando produtos mais sofisticados. Então, a gente está no início dessa caminhada ainda. E eu, lá atrás, eu me apaixonei pelo mercado, fui picado pelo bichinho, como muitos aí que estão assistindo. E depois que o bichinho pica, não tem jeito. Já era. Não consegue mais sair dessa. E eu sou, por formação, um cientista da computação. Depois eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em microeletrônica. Eu era, literalmente, projetista de microchips. Quando estava posto, ponto, ponto, para ir para a Alemanha fazer meu doutorado e trabalhar em uma empresa. Só que os vírus ali do mercado foram reproduzidos na corrente sanguínea. E daí não teve como. Teve que continuar aqui e tentar trabalhar com tecnologia. E a grande motivação foi a seguinte. Para fazer, eu tive a felicidade, talvez por falar com as pessoas corretas, de entender que investimento não era jogo. Existe ainda, existiu por muito tempo. Eu acho que agora perdeu um pouco dessa visão. Mas por muito tempo o pessoal olhou investimentos, olhou trading especial como um jogo. E não tem nada mais distante disso. Como a gente acabou de ouvir aí muitos falando. Nós temos método, nós temos competências emocionais, nós temos gerenciamento de risco, nós temos tecnologia, então é tudo menos jogo, é ciência. Como cientista da computação, naturalmente, houve uma atração ainda maior. Comecei na época a estudar todos os artigos que eu podia sobre momentum, sobre fluxo, sobre opções, sobre estatística envolvendo amplitude de negociação, enfim, tudo que a gente tinha naquele momento. Parte fundamentalista também, eu cheguei à conclusão de que eu, como estudante, não teria, na época, um estudante de doutorado ali, não teria como com a minha bolsa investir na tecnologia que me permitiria exercer o método científico aplicado ao investimento como eu queria fazer. Eu não queria cair nessa falácia da jogatina, na falácia da aposta. O que eu queria realmente era aplicar ciência ao investimento. Então, munidos disso, não sei se a gente contou essa parte, eu e meu sócio lá, a gente pegou, fez um business plan bonitinho e começamos a bater na porta de potenciais investidores anjos para a gente. Tomamos mais de 40 nãos. Então, com as nossas parcas e economias, pegamos ali, fizemos all-in para contratar alguma coisa de servidor, para a gente fazer esse início, porque nós tínhamos muito bem na cabeça o que a gente precisava construir, porque nós éramos o público-alvo. E é muito legal quando a gente vai fazer algo e tem um entendimento profundo daquele problema, porque nós sabíamos quais eram as nossas dores, o que a gente precisava em cada momento. E nós imaginávamos que, assim como nós, deveriam existir muitos outros aí pelo mundo, muitos outros com dores similares. E, realmente, isso foi acontecendo. Não foi um processo rápido, foi um processo de eletronificação do mercado. Essa é uma época em que a Bolsa ainda não era desmutualizada, ainda era meio que como um clube. Depois as Bolsas viraram empresas, de fato. Teve a fusão da Bovespa com a BMF. Teve o IPO das Bolsas. Então, esse é um momento ainda anterior a isso. E nós sabíamos que esse era o caminho, era a gente conseguir construir tecnologia que outras pessoas que gostariam de estudar, se aprofundar e começar a investir com ciência por trás, pudessem fazer isso. E passados aí alguns anos, hoje nós somos uma empresa de mais de 600 pessoas, ali com, literalmente, dezenas de milhares de servidores, equipes especializadas em diversas facetas aí do University Trade, desde engenheiros de baixa latência até especialistas em diversas partes, opções long-short, negociação eletrônica, com uma ideia de seguir, de que o mercado, a gente pode falar isso um pouquinho depois, o mercado vai se transformando, mas tecnologia e mercado financeiro são duas placas tectônicas, uma sobre a outra. Então, a possibilidade de construir tecnologias novas, método, aplicar métodos de descobrir e explorar simetrias novas é algo virtualmente infinito, no qual uma segunda, uma terceira melhoria na segunda, terceira casa decimal pode fazer uma diferença muito grande para as pessoas. Então, é por isso que a gente faz esse investimento todo e contínuo. E, para não ficar me alongando demais aqui nessa abertura, eu recebi na época dois conselhos, um do meu pai dizendo, pelo amor de Deus, não importa o que tu faça, não abre uma empresa no Brasil. E a outra do meu tio, por favor, não, mercado financeiro, não te mete com isso, que é muito complicado, que é um clube fechado e hoje a gente vê toda essa democratização aí que as empresas, as participantes do mercado, como a Genial, como a Nealógica, têm conseguido trazer para as pessoas aí. E como uma comunidade que cada vez mais se forma, traz uma diversidade e uma riqueza muito grande para esse mercado, que de forma alguma é para ser só para uma elite, um olímpico de escolhidos, ou não é algo que é para ser para todo mundo de fato? Sem dúvida. Acho que foi muito assertiva essa questão que você falou da democratização e acho que hoje a gente tem uma felicidade de todo mundo, de uma certa forma, estar envolvido e conversar, essas conversas de roda, ou participação do mercado, acho que hoje é uma coisa que todo mundo pode ter um contato diretamente e acho que esse mercado ainda, como você falou, está bem no início, ele vai crescer bastante ainda e não só os ativos tradicionais, como a gente vê aqui, os derivativos, como a gente tem nos minis, mas toda essa gama que tem de ETF no mercado internacional, um pouco do que a gente vê, eu acho que a gente vai crescer bastante. Agora, para abordar um outro papo também, a gente já teve aqui, acho que, algumas aulas, a Nelógica hoje, ela teve aí a entrada de novo sócio, você contou aí de um sócio que você tinha, agora tem a entrada aí de novos sócios formais, conta para a gente aí um pouco também como é isso e como é, de fato, o pensamento para os próximos passos aí que vocês estão se programando, planejando. E o outro ponto que eu queria abordar com vocês era a questão do trader, que eu acho que é o grande evento que a gente tem aqui. A gente está passando por uma fase difícil de mercado, não só aqui, mas aqui, acho que principalmente por todo esse ambiente que a gente está vivendo, eleições no ano que vem, mas o trader, de uma certa forma, ele gosta até desse ambiente volátil, desse ambiente que o mercado não acaba, é meio parecido com uma corretora. A corretora está sempre, ela está sempre participando no mercado ruim, no mercado de alta, ela está lá porque ela tem que prestar esse serviço. Eu acho que é um pouco do que eu falei no início. A gente se entende nos papéis que cada um tem que prestar e aí a gente está fazendo essa parceria, acho que isso é um grande sucesso aqui para todos os investidores, para terem esses acessos. E aí, queria que você falasse aí também um pouco desses dois temas aí abordados. Vamos lá, vou começar pelo segundo, então. Uma coisa que eu sempre me fascinou nesse universo de trading foi justamente isso. Poxa, se a economia, vamos lá, se a economia não estiver indo tão bem, se estiver com alguma crise política, se tiver algum evento, enfim, algum choque econômico, se tiver, enfim, algum macro acontecimento, não importa o que seja, e o mercado começar a cair, existe possibilidade para quem tem a cabeça de trader, né, se aproveitar desse momento, ou defender o seu patrimônio, ou realmente aproveitar da oportunidade realmente para gerar resultado. Da mesma maneira, se a gente está num ciclo positivo, com eventos bacanas na economia, com crescimento de resultado das empresas, com paz política, com... Não importa o que seja, o mercado está subindo, existe também N oportunidades de aproveitar no... Seja o scalping, seja day trade, seja swing trade, seja a operação neutra, seja o que for. Isso eu acho algo muito bonito no mercado, algo que é um instrumento muito rico, né. Eu gosto muito de ver, né, a gente tem ali o... Serve tanto para alguém sentado em qualquer lugar do mundo, aproveitar algum movimento de mercado, alguma simetria, quanto para um produtor rural fazer o head da produção dele, ou um exportador, né, a fazer head de câmbio, ou alguém, uma tesouraria operar, enfim, a gente tem inúmeros players aí, com inúmeras motivações, e o somatório desses anseios gera diariamente aí um sem número de possibilidades, né. Eu tive uma época que eu estudei em Chicago, eu estudei finanças quantitativas, e eu tinha um colega que hoje... Olha que interessante, como essas coisas vão mudando, as oportunidades sempre surgem, né. Ele faz modelagem, tá, para trade proprietário nos Estados Unidos, e ele me dizia que antes, um modelo que se criava, que ele criava lá para operar, seja, fosse um modelo... E às vezes eles faziam modelos discricionários, realmente alguém olhando, tomando decisão, e apertando o botão ali, e modelos automatizados também. Em média, ele me disse que eles conseguiam criar um modelo e manter esse modelo operacional por quase três anos, fazendo calibrarem as notificações. Hoje em dia, é um sucesso quando eles conseguem por oito meses, porque a velocidade que a tecnologia muda, as variáveis que entram no mercado, as questões que acontecem. Então, tem dois lados, né. O lado bom é que as assimetrias, elas estão sempre surgindo, e, no outro lado, é que você precisa também estar adaptando, entendendo e vivendo o mundo, né. Nesse mundo de trade aqui, por exemplo, muitos do... Eu me lembro de uma época que o pessoal que eu convivia também fazia uma operação chamada agredir final de fila. Eles identificavam que tinha alguém com muita vontade, né, tomando lotes grandes de treinado ativo, e quando estava quase consumindo a liquidez da fila, o pessoal agredia junto. Esse é um tipo de operação que foi completamente tomado pelos HFTs, mas surgiram aí muitas outras, inclusive por pistas que alguns robôs deixam, ou mesmo padrões de operação de grandes players. Existe uma infinidade, né, e dentro dessa fauna, eu conheço pessoas que se dão bem operando graficamente, se dão bem operando momentos, se dão muito bem operando fluxos, se dão muito bem operando long shorts, se dão muito bem operando com opções, se dão muito bem com, enfim, vendendo a descoberta, enfim, eu tenho uma... Realmente uma infinidade de possibilidades, e é muito legal a pessoa estudar diversas, aprender qual é o melhor caminho, né, para ela, para si mesmo, dada a disponibilidade de tempo, no objetivo de vida, também os fatores, né, a questão psicológica, que tem gente que pode tranquilamente ter múltiplas perdas, para quando tem uma vitória, aquela vitória, o payoff daquele trade, pagar todas as outras, a pessoa fica confortável, tem gente que cada perda vai minando a confiança, então tem que procurar um sistema que tenha uma distribuição melhor de trades bons e trades ruins, então, que obviamente não dá para ganhar sempre, não dá para acertar sempre, e... Então, é, eu acho que esse universo vem evoluindo bastante, e eu não consigo nem imaginar muito bem o que nós vamos estar discutindo daqui a cinco anos, um ano, dois anos, eu consigo ter uma visão boa, aí, mas cinco anos, não dá nem para imaginar o que vai acontecer, né, com tudo que vem, que vem se desenvolvendo aí no mercado. Sobre a minha lógica, e tem muito a ver com isso, tá, é de, pessoal, nós queremos sempre estar ajudando, né, a tecnologia como um todo, ela, às vezes, eu, a gente ouve aí na própria mídia, às vezes existe uma ideia de que tecnologia vai substituir o ser humano, uma série de... Isso é muito falado, né, poxa, o tudo vai ser automatizado, né, o que vai ser das profissões, e, sim, algumas profissões, óbvio que elas estão mais sujeitas à disrupção, principalmente quanto menos habilidades específicas, né, elas requerem, mas no mercado financeiro como um todo, para quem está, quem quer operar, investir, ou para quem quer trabalhar no mercado financeiro como um profissional, isso aí é um caminho muito longo, a tecnologia vai sempre nos ajudar a cumprir algumas tarefas repetitivas, vai nos ajudar a ser mais eficiente, vai nos ajudar a alimentar com mais informações, vai nos ajudar a criar modelos, vai nos ajudar a fazer uma série de coisas, mas a capacidade humana de criatividade, de relacionamento, de pensar fora da caixa, por mais que IA, machine learning, isso tudo vai ter um peso cada vez maior na vida da gente, ser um fator humano, seja no trading, no investimento, no mercado financeiro, como um analista, como um operador, como um assessor, como um executivo, vai continuar aí por muito tempo, e a gente quer, quer conseguir, antecipar todas essas, antecipar o máximo que for possível, as dores e as necessidades do pessoal, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande com a vida financeira das pessoas, com o dia a dia delas, com os resultados delas, então, isso é o link que eu ia fazer, ano passado, a gente buscou dois sócios estratégicos, um fundo local, outro fundo internacional, para nos ajudar a colocar, nos colocar em acesso com as melhores mentes aí do mundo, nesse universo de inteligência artificial, de tecnologia, nos ajudar a expandir para outras linhas, ajudar a ir mais rápido na geração de valor, na geração de tecnologia, nas ampliações dos times, encontrar as pessoas certas, né, a gente tem conseguido aí imprimir um ritmo bem bacana, muito legal, de inovação, e hoje, por exemplo, qualquer um pode ir no Profit, tenha direto do Profit, ali tem uma, tem um portal no qual a pessoa cadastra, literalmente, coloca ali para a gente as necessidades dela, o que ela precisa, uma ideia, uma sugestão de algo que gostaria, e hoje, um time bem grande, de centenas de engenheiros, literalmente, estão sempre, né, com os, os gerentes de produtos, sempre olhando isso, olhando os dados, entendendo o que que a gente consegue puxar primeiro, o que a gente consegue fazer depois, como é que a gente organiza esse backlog, mas, virtualmente, toda quinta-feira, a gente tem uma nova, um novo upgrade, um novo update, né, que as pessoas conseguem enxergar, fora os tantos, né, que acontecem nos servidores, que acontecem por baixo aí, da tecnologia, na parte que não é visível, que está acontecendo. Hoje, eu gosto de dizer, né, a visão sempre foi ter o sistema que a gente, que a gente sonhava lá no início. Hoje, ali, por exemplo, pela nossa parceria, alguém que está com software, pode tanto estar operando visualmente, e se ela quiser, hoje tem um, todo um sistema de risco no próprio profit, só para dar um exemplo, que a gente tem desenvolvido no longo dos anos, a pessoa pode dizer, olha, se eu estiver irracional, bloqueia para não fazer médio, para baixo, contra a minha posição, se eu estiver ganhando tanto, não deixa eu devolver para o mercado, não deixa eu perder mais que tanto, gerencia o meu stop automaticamente, faz o meu stop acompanhar conforme vai subindo o mercado. Então, é uma, eu incentivo muitas pessoas a estudarem o que a tecnologia hoje, hoje, provê, juntar também com, com, com todo o material, com toda a educação financeira, com todo o contato que puder ter com os investidores, com a corretora, com as pessoas que trabalham nela, com os analistas, com as pessoas que vivem o mercado, porque essa intersecção cada vez mais nos ajuda na batalha do dia a dia. Então, eu acho aqui para resumir que a tecnologia vai seguir num ritmo muito alto e a gente de fato vai estar aí como protagonista inventando coisa junto aí para estar contribuindo para o mercado. Sem dúvida. Acho que a outra coisa também que o Profit trouxe recentemente, Marcos, e que tem ajudado muito é a forma da gente se comunicar. E ali a ideia toda que a rede social nos trouxe e a gente ali falando praticamente de mercado. Conta um pouco para a gente, a gente, a gente que eu digo genial ali, tem de fato abastecido, tem utilizado, a gente acredita muito nessa ferramenta, porque é uma forma de você ainda estar mais próximo do cliente, mesmo que sendo de uma forma digitalmente, a gente, hoje é dessa forma, a gente tem que pensar, mas para ser escalável só digitalmente. E eu acho que é um dos sucessos que eu acho que a gente vai ter aí num curto espaço de tempo para o futuro, todo esse ambiente está integrado de alguma maneira ali dentro do Profit, dentro do mercado, onde é tudo muito rápido, acontece de uma forma muito dinâmica e eu acho que o Profit está aí de fato crescendo para prover essa comunicação cliente, corretora, cotação, tudo que está acontecendo, o ambiente no mundo, notícias, fatos, então acho que era uma outra coisa também que eu queria que a gente abordasse aqui nesse nosso papo. Que legal, Edinho. Isso aí é algo que a gente enxerga, cada vez mais a informação, a análise, o processo de tomada de decisão, a execução daquela ideia eram pilares que a gente sempre via e fazem parte dessa dinâmica. Cada vez mais as pessoas procuram também as comunidades, elas procuram estar próximas das entidades com as quais elas trabalham onde elas investem. Então, o que a gente viu mais ou menos entre 2017 e 2019 principalmente, a gente viu um crescimento muito grande de pedidos para uma facilidade de comunicação maior, focada no mercado de preferência dentro do Profit. Então, nisso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo o Ambiente Connect, que hoje qualquer usuário pode ir lá cadastrar o seu login e conversar com qualquer outro dentro da plataforma. Mas aí o pessoal pergunta, poxa, e foi a pergunta que a gente fez, no mundo que existe Telegram, no mundo que existe WhatsApp, no mundo que existe tantas outras formas de comércio, essas formas de comunicação, por que isso faria sentido? Nós pegamos um grupo de praticamente 150 pessoas em diferentes demografias, diferentes maneiras de abordar o mercado e fomos conversar com elas. E hoje o pessoal que é mais sério em relação ao mercado, ele passa, de fato, horas por dia com o Profit aberto. E as pessoas têm uma segregação interessante na cabeça. WhatsApp, poxa, um grupo da família e do churrasco ali, dos amigos, no Telegram tem um outro tipo de consumo. O pessoal queria realmente, é um nicho diferente, é um ambiente que a gente acabou criando por essa necessidade, onde é realmente mais focado em uma troca de informação mais séria sobre investimentos, sobre trading, onde a gente consegue, onde não tem tanta bagunça, são CPFs reais que operam no mercado ali por trás. Então, a gente vem criando esse canal que está crescendo um absurdo, um número de mensagens toda semana, são milhões de mensagens por mês e a gente consegue conversar com as pessoas diretamente, criar grupo. Agora, a gente começou habilitamos as chamadas por vídeo também e vamos criando outras ferramentas que facilitam essa troca de informação, uma troca de informação rápida, porque às vezes uma oportunidade, alguém que quer mostrar para o meu amigo, quero perguntar para alguém, para alguém que eu admiro no mercado, para alguém que me ensina naquele momento específico. Então, puxa, só poder arrastar um gráfico, poder compartilhar automaticamente os meus estudos, as minhas análises, poder fazer essa troca de uma maneira mais interativa, mais rápida, mais dinâmica. Então, esse ambiente social que a gente está colocando ali é um ambiente para os usuários, para os investidores, para os traders, jogarem ali as informações, se comunicarem com as suas corretoras, com os seus bancos também, estreitar esse relacionamento cada vez mais, ter cada vez mais esse alinhamento de objetivos e que as informações consigam chegar o mais rápido possível nas pessoas. Então, poxa, se eu estou vendo alguma coisa no mercado e eu fiz uma... Eu me lembro que eu comecei assim, eu e o nosso CTO, o Fabiano, que é meu sócio, eu trabalhava numa empresa e trabalhava em outra. Na época, a gente usava o ICQ. Então, eu estava enxergando alguma coisa e como eu tinha pouco dinheiro, a gente fazia o que, né, Dinho? Operava a opção acerto. Era sempre bom ter uma segunda opinião, só que às vezes o preço não para, não espera, né? Então, existem N motivações para a gente ter criado esse ambiente e o feedback que a gente tem recebido é sensacional e nós vamos melhorar muito ele ainda, vamos trazer muita novidade, muita facilidade de interação entre as empresas, entre as pessoas e eu acho que essa nova fase do mercado aí está só começando. Ótimo. Um tema, a gente já está acabando aqui um pouco, mas acho que um tema que a gente não podia deixar de comentar, que eu acho que o mercado passa por gerações e acho que a próxima geração que está se demonstrando aí muito presente de uma forma mundial é todo esse mercado de cripto, né? Ativo digital. E a gente sabe, né? Lógica também se preparou com a Vector, com telas, que eu acho que engloba todo esse ambiente de trading e queria aí um pouco também que você compartilhasse a sua opinião sobre, de fato, essa nova geração aí que está emergindo aí cada vez mais presente de uma forma mundial mesmo. Perfeito. Ficou claro alguns anos atrás de que estava emergindo uma nova classe de ativos, né? Assim como a gente tem visto em ações que representam partes de empresas, contratos futuros, né? Que são derivativos ligados a outro ativo, existem opções, estava exigindo uma, o que a gente pode chamar de uma outra classe de ativos. E essa classe de ativos, ela era diferente das outras. Existiam ativos que poderiam ser vistos como reserva de valor, com um suprimento finito, não inflacionário. Existiam ativos que eram meios para contratos, para contratos espertos, para smart contracts, quase como um computador distribuído, uma infraestrutura muito bacana. E as pessoas começaram a nos provocar sobre isso, sobre como é que a gente ia ajudar nesse mundo também. Então, dois anos e meio atrás, mais ou menos, não, esses dois anos e meio a gente começou a estudar esse mercado e esse ano, início do ano, a gente lançou o Vector, essa plataforma de operação de cripto. E aí, a gente está tentando fazer uma coisa que é o seguinte, esse universo, como as blockchains são como livros caixas em aberto, eles trazem muita informação, inclusive a mais do que a gente tem nas empresas no mercado tradicional. Então, por exemplo, eu consigo enxergar como é que está o poder de mineração de uma rede, eu consigo enxergar quantos endereços estão sendo criados, eu consigo enxergar toda a movimentação de ativos de um ponto para o outro, de uma wallet para a outra. Então, nós criamos tecnologias que ficam, por exemplo, aliamos a do mercado tradicional com as ferramentas de negociação e também criamos tecnologias que buscam o melhor possível para as pessoas desse universo. Vou dar um exemplo, muita gente, principalmente players mais, pessoas mais acostumadas com cripto, eles pegam, tem as suas criptos em wallets, em carteiras, essas carteiras podem ser um software no celular ou no computador ou podem ser também o que se chama de cold wallet, uma carteira em hardware fora da internet. Poxa, a gente viu ali que o que acontece se o dinheiro, as criptos estão saindo de uma carteira e estão indo para as corretoras, para as exchanges de cripto. Isso quer dizer que as pessoas estão tirando dali porque elas querem vender, estão botando na corretora porque elas querem transacionar, porque elas querem vender. Então, é uma informação que a gente está lendo à rede que a gente sabe que gera pressão vendedora. Só estou dando um exemplo aqui de como a tecnologia pode estar contabilizando essas informações, ainda mais quando você tem um livro aberto. Então, a gente estava falando antes de diversas metodologias de trading, é um universo que talvez a gente tem de maneiras de olhar o mercado, no mercado tradicional, digamos assim, talvez seja realmente ao cubo, a quantidade de informação de dados que a gente consegue trazer aqui no universo de cripto. E é uma revolução que definitivamente está só começando, a gente está vendo os NFTs, a gente está vendo o game, está vendo a identidade, a gente está vendo smart contracts, a gente está vendo como moeda, como ativo de investimento. Então, os casos de uso estão ainda sendo descobertos e, infelizmente, a gente está aí estamos como pioneiros em tecnologia também nessa área, tem um time crescente, eu acho que no final do ano vamos ser já mais de 100 engenheiros só trabalhando com essa parte de cripto, porque a gente acha que tem muito a contribuir com a sociedade, tem muito a contribuir com os investidores, com os traders, esse universo inteiro, 24 por 7, transparente, então a gente acha que é um complemento muito bacana ao mercado tradicional e que é uma classe de ativos que veio para ficar. Às vezes, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender o valor intrínseco, eu já admirava pelo aspecto tecnológico de conseguir fazer algo tão funcional com 99,99% de uptime sem um índice centralizador, mas eu acho que é aquela coisa, é um universo que está se abrindo, as pessoas têm que estudar, têm que procurar entender, porque queremos sim ou queremos não vai fazer parte da vida de todo mundo sem dúvida alguma. E a diversificação, não é? E a diversificação. Marcos, queria te agradecer muito por esse papo e mais uma vez estamos juntos com certeza para desbravar esse mercado e colocar mais pessoas, mais investidores, mais traders para estarem conosco nessa jornada. Eu que agradeço de novo o convite, Adinho, parabenizo pelo evento, um nível sensacional, o mercado precisa disso, parabéns aí, todo mundo é genial, vocês são nota mil e é um prazer muito grande estar trabalhando junto e para todo mundo que está assistindo, eu acho que é um tempo apesar de coisas que acontecem fora do nosso controle, no meio político, no meio macroeconômico, no mundo aí, a gente teve agora essa pandemia terrível, mas eu gosto de olhar com otimismo aqui para frente, eu acho que é um momento sensacional de todos nós aqui estarmos vivos, vivenciando as transformações da tecnologia, a quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de produtos financeiros, eu acho que é um momento muito único e podem contar conosco aí para estar criando, desenvolvendo e junto na jornada o tempo todo. Show, muito obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.